Pessoal, a realidade é o seguinte Sinceramente, eu não vejo Como assim uma piora do quadro A entrada da Finlândia e Suécia na OTAN Sinceramente, eu acho que o quadro já estava ruim Ele não tem como piorar Na minha opinião, é isso Eu acho que não vai mudar nada Por que eu estou falando isso? Eu preciso mostrar um livro aqui para vocês Que talvez explique os nossos dias É esse aqui Guerra Irrestrita É um livro de dois coronéis chineses Não existe em português, tá gente? Só tem a versão em inglês Chegou hoje para mim Está no link aqui na descrição Aqui em cima O chinês entende Que você pode derrotar uma grande potência Você pode derrotar uma grande potência Sem precisar recorrer às armas Por isso que chama-se Guerra Irrestrita Então você recorre à diplomacia Ao terrorismo À guerra cibernética E à economia Na minha opinião Na minha opinião Na minha opinião Eles querem solapar a economia da Europa e Estados Unidos E estão no bom caminho disso Eu comprei esse livro Para poder entender esse quadro A Rússia sabe Que ela não tem condições Não tem condições Tá? De vencer os Estados Unidos Numa guerra convencional Está muito claro na cabeça Dos planejadores militares estratégicos russos Eles sabem Nós não vamos ganhar dos Estados Unidos Numa guerra convencional Mas nós podemos levar Os Estados Unidos A uma paulatina infecção econômica Que vai virar uma septicemia E o caminho está aberto É gente Eu não acho que são imperialistas Que querem destruir a Europa não Acho que a Europa está sendo destruída Pela própria ganância Pela própria ganância Estava na cara que essa guerra Acabava mal Quando a guerra explodiu Eu estava no Fala Glauber Lá em Brasília E eu falei para vocês Eu avisei para vocês Que o problema ia ser econômico